Fala pessoal, beleza? Dinho Portugal aqui E esse vídeo, não estou fazendo aqui para o meu canal Mas pode ser que eu poste ele no Instagram também Se você está vendo pelo canal Formiga Urbana, Dinho Portugal Ou se você está vendo pelo Instagram É um alerta para a mulherada aí Mulherada que gosta de academia Que gosta de fazer um crossfit aí Muito cuidado Quero que você presta muita atenção nesse vídeo aí Se você gosta de ir com roupa justinha para malhar Lógico que para malhar você tem que vestir uma roupa justa Só que o problema não é a sua roupa O problema é a atitude de algumas pessoas Alguns imbecis Que também vão na academia Infelizmente não vão para malhar Vão com o celular, vão com a maquinazinha Miniatura Fazer imagens de mulheres Para poder jogar em redes sociais Jogar na internet E faturar em cima disso Infelizmente existem pessoas assim Então Vocês vão estar assistindo um vídeo aí Um vídeo americano Aconteceu em uma academia americana Mas é mais um alerta Porque isso não acontece só Em academias de outros países Isso acontece muito no Brasil E é muito frequente Então um alerta para vocês aí Podem continuar usando as suas roupas de malhar Que é a roupa correta Que se usa, tem que ser justa Até para ajudar nos movimentos Mas preste bastante atenção Quem está à sua volta Se está com o celular Se está filmando Se está olhando demais Entendeu? Então fique esperto aí Fica essa dica E assistam esse vídeo Que depois disso eu tenho certeza Que vocês vão prestar muito mais atenção E se cuidar bem mais E se acontecer Denuncia Então vamos ao vídeo Obrigado por você Está assistindo nosso canal Está assistindo nosso Instagram Está acompanhando a gente Está seguindo Se é inscrito Eu vou pedir você para deixar o like No vídeo aí Se está vendo pelo Youtube Deixa o like Já se inscreve Deixa o seu comentário também Se você gostou do vídeo Beleza? E tamo junto E denuncia Se aconteceu com você Valeu Vamos ao vídeo Tchau 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 Tchau